Nerds e é tudo, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós temos na nossa alça de mira o GPG. O magro do controlinho. Tava com 6.7, não é? De KD. Que era o maior KD de controle e também do console. Os dois combinados, né? Ninguém no console independente de controle ou teclado tem KD maior. E ninguém jogando de controlinho tem KD maior. Somente pessoas jogando no PC e de mouse e teclado. E ele tem uma play aqui muito fluida. Tem muita coisa pra falar. Ele praticamente não para. Eu vou tentar não pausar o vídeo pra gente não se esticar muito mais, beleza? Aqui a gente já nota o primeiro aspecto do GPG que é ele joga explitado, ruxando o tempo inteiro. Ele já caiu e já saiu fora do squad dele. Nós temos aqui uma distância de praticamente 250 metros. E ele marcou, viu aqui, um squadzinho. Eu vou diminuir um pouco o volume porque eles falam bastante durante essa play. Já viu um meliante passando por ali. Ele tinha apoiado a arma. Eu pausei depois. E aqui ele já viu o primeiro. P nojentinha. Já derruba o primeiro. O cara tava plantando uma mina. Ele consegue esquivar da mina. Aqui um trackingzinho que não pega completamente mas já derrubou dois. E ele sabe que tem no máximo quatro inimigos. Não tem colete pra se recuperar. E aqui a primeira parte interessante. Finaliza um. Escutou o res. Escutou o res. Finaliza um. Finaliza dois. E aí ele bate no terceiro que tava resando. O primeiro equívoco aqui do nosso querido GPG. Ele escutou o res, velho. É 100% ir no cara que tá resando porque você sabe que é um free kill. Você finalizou antes de bater no cara que tava resando dois meliantes que estavam deitados. Ou seja, você gastou as suas balas. Você gastou tempo. O cara que tava resando poderia ter soltado o res pra trocar com você. O GPG ali, tudo bem, habilidoso. Mas fez as coisas numa ordem trocada. Poderia ter sido punido por conta disso. O pessoal falou aí na live. Não perguntei direto ao GPG quanto de sensibilidade ele usa. Mas falaram que é 10 barra 11. No console a gente sabe que tem a sensibilidade vertical e horizontal. Então 10 barra 11. E aí ele dá a calma pro squad. Fala assim, estou indo aí. Por conta da caixa. O squad juntou a caixa ali. Tava 250 metros. Aqui o vídeo não tá com a qualidade melhor do mundo. Mas a gente vê que ele puxa o primeiro loadout dele que é a Bruin com MP5. E aí ele tem acelerando o massacre e amplificado. C4 e granada de concussão. Você vê que não é um dos slots mais importantes dele. Ele tem que apertar bastante pra cima. São aqui 4 casas, né? Uma, duas, três. Na verdade, até o off-ghost. E aí a gente discute que sempre no console a primeira casa é a mais importante. A segunda e a de baixo também são super importantes porque você tem um clique apenas no analógico pra poder selecioná-los. Aqui novamente a gente vê o GPG se distanciando do squad dele. Ele rusha sozinho. Ele não espera, ele não dá muita cal. Ele tem a mentalidade de playmaker. Ele quer realmente pegar kill e bater record. Nessa partida ele consegue 44 kills que aparentemente é o maior número de kills no console em qualquer modo. Solo, squad, estímulos. Ninguém fez mais do que 44 kills no console. Isso aí ele mesmo checou e me mandou e falou que é o recorde mundial. Eu acredito, não chequei mas segundo o GPG é isso aí mesmo. Aqui, movimentação de flanco. Saca só. Ele deu tiro, foi marcado, deu tiro aqui. Os adversários sabem a direção de onde ele está atirando e aí ele muda a direção e vai pelas costas. Outra coisa interessante é que o squad dele está naquela direção. Se ele vai reto até o seu alvo, até a casa lá que ele está procurando, ele está sendo marcado facilmente. Entendeu? Todos os adversários olhando pela mesma direção eles veem tanto o squad quanto ele. Então ele pega um posicionamento diferente. Aqui ele vê que o pessoal da casinha está usando o trofe e é muito legal a forma como ele sobe a escada. Ele não sobe tudo, ele põe a cabecinha e dá uma olhada. Onde é que esses caras estão? E estão de trofe. E o cara estava de 12. O cara estava de 12 mas que pinada horrorosa. E o GPG vai lá com a sua MP5 é uma pessoa que gosta de MP5 que eu não vejo ele jogando com 12 com frequência. Aqui a gente vê um pouco do slide cancel do GPG e a gente vê também que no console é um pouco mais rápido ele fazer ali com o pedal que é a parte de baixo do controlinho. Esse deslizamento e o cancelamento do deslize é o contrário do que a gente faz por exemplo no PC que geralmente eu faço puxando a mira puxando a DS. Então a minha cancelada de slide é um pouco mais demorada. Aqui é interessante ele perde o EV e uma rajada muito boa em direção ao motorista o tracking do GPG é maravilhoso. Aqui ele para de girar com 4 balas e fala tá um, tá um, tá um e dá aquela mirada maldosa para finalizar o motorista. Vale lembrar que essa play eu não confirmei com o GPG mas pela data muito provavelmente é da Bruin antiga sem nerf. Então o alcance da Bruin o alcance efetivo dela era ainda o alcance grande com a base de 41 metros aqui ele faz diferente do que ele fez naquela primeira jogada tem dois derrubados e tem um ressando ele vai no cara que tá ressando o que não faz muito sentido na minha cabeça porque tudo bem aqui ele tá de frente pro adversário mas lá ele escutou o som do res e pra um jogador que joga nível profissional como o GPG joga escutar o som do res é praticamente ter o adversário na sua frente você tem que processar rápido essa informação então na primeira jogada ele deveria ter feito como ele fez nessa você finaliza o cara que tá ressando e aí você finaliza o esquadrão inteiro e vejam como mais uma vez ele tá correndo na frente o squad está tentando loucamente acompanhar tá dando cal mas ninguém corre mais rápido do que ele ele tá com o MP5 na mão o tempo inteiro dando slide cancel pra chegar primeiro nos seus alvos e aí mais uma vez ele pega os meliantes se movimentando em relação ao aeroporto já puxa a sua Bruinzinho mas jogada interessante essa varada aqui atrás do muro varada atrás do muro de jogador maldoso de jogador maldoso que quem não tem a maldade depois que morre fala assim ah velho o cara tá de cheat que me varou atrás da parede isso aqui é pura maldade você tá vendo o cara né convergindo atrás do muro se você tivesse marcado na verdade se o GPG tivesse marcado aqui ele ia ter uma noção muito melhor e aqui muito legal enquanto ele roda o colete ele dá o piquezinho ele dá aquela olhada ele roda o colete e dá aquela olhada pra ver pra onde ele vai progredir assim que os coletes terminarem de rodar isso aí é uma coisa que na análise do teste do phase test a gente viu bastante acontecer enquanto ele atirava de sniper então o GPG aqui dando exemplo pra gente de como você se movimenta e como você visualiza o campo de batalha enquanto você roda colete ó ele adquire os alvos muito muito fácil spray na moita olha só que legal spray na moita ele terminou de derrubar o cara na verdade o segundo não foi deitado o primeiro foi deitado o segundo tomou um spray e aí ele não teve certeza ó muito legal aqui eu vou pausar um pouquinho pra eu falar uma coisa que eu falei pra vocês na live tá e aí ele confirmou ali depois de ter dado um spray no segundo cara um spray na moita também porque muitas vezes a pessoa se camufla na moita se você derruba um meliante um adversário e esse adversário te dá uma cal precisa e você escuta o microfone dele vocês estão ligados se o cara vira e eu já tomei cal assim ó segundo andar à direita da escada atrás do balcão o cara falou isso e ficou calado eu falei fudeu tô fudido né agora se o cara que você derruba fala assim ali 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 você fala tá comigo tá comigo você fala ah velho morri de novo só tô morrendo você fala assim ah essa bruna pelona você pode saber que é um squad de batata que você vai atropelar os caras tá então isso aí te dá noção do tipo de player que você tá enfrentando se o cara cai e te marca cai e te dá uma calca precisa é brabo movimentação de flanco mais uma vez pegando os caras pelas costas ele vai rápido ele passa por dentro da garagem sai pelas costas e pega os dois de bunda pra lua isso aí a gente vê com frequência já foram duas movimentações de flanco aqui que pegaram praticamente o squad todo desprevenido e o GPG mais uma vez ele é o playmaker ele é o Neymar do time ele não quer saber de assistência de ninguém ele vai rushando você pode ver que o squad tá muito longe a gente vai ver aqui ó 200 não, 90 90 metros não sei o que mas com frequência durante essa play ele fica a 200 250 metros do seu esquadrão isso aqui é legal de ver isso aqui é legal de ver o GPG correu a gente tava no aeroporto o GPG correu até aqui na concessionária do lado da Superstore soltou um van e vi um cara dentro da Superstore e aqui tem uma desvantagem de você rushar sozinho de você ser um solo player né ele vai pra cima derruba um e aí você tem um segundo por ali mas aí você enfrenta uma Origin 12 e você é um jogador de MPC o que acontece? ó o cara é uma batata ele acaba sendo derrubado não foi agora tem um squad né tinha um de gosto ó blá 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 não tem o que fazer não tem o que fazer né você pode ser o deus do controlinho você pode jogar muito e aí se o nosso querido Dalakoste não tivesse chegado pra ajudar o GPG teria sido uma jogada falha ele teria sido eliminado teria tomado um gulag aqui né que é fase 2 vejam segunda safe tá fechando ele tá com 18 kills muita gente não faz 18 kills na partida inteira né então caramba velho o GPG sangue no olho ruxando o tempo inteiro e pegando muito abate esse tipo de jogador é excelente pros torneios de kill rush né aliás quando o GPG tá jogando com o squad dele com o nano com o slash nossa esqueci o nome do outro brother desculpa o outro brother mas com o squad dele eles pegam muita kill e a galera do controlinho Activision abre o jogo pra esse tipo de jogador abre o olho tá porque os caras são preciosos velho isso aqui pra gente fazer um torneio com eles é muito legal e aqui o GPG dá aquele vacilo né é soltou o helicóptero tudo bem mas a hora que você tá de paraquedas é a hora mais vulnerável do jogador você não quer cair de paraquedas é em cima dos adversários porque você não pode atirar você não pode se esquivar sua movimentação é um lixo então o GPG ele realmente extremamente agressivo ali é eu vou passar pra frente esse gulag porque gulag né ninguém quer ver e aí a gente vê outra movimentação equivocada e outra tomada de decisão equivocada do GPG que é cair de novo de novo de paraquedas é nos adversários mas aqui vocês veem como os caras estão distraídos não escutam o barulho do paraquedas e o GPG abre o paraquedas perto do chão o que é interessante e consegue rasgar dois com a sua Bruin extremamente eficiente pegou só a Bruin rasgou dois e agora MP5 e finalizou o Ronaldinho aqui também eu não tanco esse esse russo com esse topetinho do Ronaldo velho mas excelente jogada pelo GPG mas contou aí com a colaboração também do squad de adversário que tava com uma piroca no ouvido né pelo amor de Deus ajuda aí tem que escutar o paraquedas beleza equipe eliminada quatro mais quatro kills são o que no total ali vinte e dois notem o seguinte queridos olhem esse primeiro mecânica né bunny hopping do GPG e o trackzinho maldoso aqui ó trackzinho maldoso colecionando cabeças né bunny hoppingzinho pra você ganhar um pouquinho mais de distância enquanto se movimenta lateralmente e o trackzinho do GPG no controlinho no mamilinho na tetinha analógica o GPG me ensina velho eu quero ter um tracking desse no mouse eu não consigo ter um tracking desse velho imagina se eu imagina se eu jogar na teta mais quatro pra conta do GPG na verdade confirmou três ali né contaram três cara como joga o GPG velho se você não conhece o trabalho do GPG vai lá twitch.tv barra GPG e dá uma olhada que o cara é foda é GPG underline né galera GPG underline se eu não me engano dá uma olhada lá que vale a pena aqui a gente pode notar o quanto que o GP tem facilidade de visualizar os adversários usando o FOV do console que é 60 e é um cara que começou agora e ele não tem muita condição ele joga com o monitor queimado com controle bugado é cabuloso o que esse cara faz é cabuloso e aí a gente pode tocar também no assunto do game sense o game sense é como o jogador percebe o jogo e ele não se coloca em situações muito difíceis com frequência teve aquela do helicóptero ok mas ele percebe ele tem uma sensação de onde os adversários estão de onde os adversários vêm mesmo sem vant isso é fundamental e isso ocorre quando o jogador tem experiência tem várias horas de jogo você já consegue ter uma maldade do que vai acontecer dos pontos de interesse posicionamento de terreno elevado a primeira vez que a gente vê isso no gpg não é muito recorrente em que enrucha mas é que você usa para dominar território para ganhar visualização geralmente os jogadores de marcação snipers etc ficam muito em cima do telhado por conta da vantagem de terreno elevado todo vídeo eu falo do posicionamento de terreno elevado e tem um vídeo no canal que é praticamente uma aula onde eu explico todas as vantagens de se posicionar no telhado vantagem de visão vantagem de dano se você está posicionado em cima você causa mais dano no seu adversário muita gente não sabe disso e aqui ele está novamente contra 3 porém o squad agora está um pouquinho mais próximo consegue rasgar o primeiro e agora ele tem uma troca um pouco mais turbulenta aqui mas uma coisa importante que eu quero trazer para vocês o gpg ele não atira a não ser que ele saiba que ele consegue rasgar o adversário estou falando da troca turbulenta porque até o momento ele não tinha sido iniciado numa fight ele tinha sempre puxado o gatilho primeiro e rasgado o cara primeiro e tomado a resposta aqui ele foi pego antes e aquele ó ó ó ó ó isso aqui é muito legal isso aqui é muito legal isso aqui é a alça de mira da mira VLK3X a gente vê claramente ó o adversário aqui no cantinho está vendo está dando para ver ele está se movimentando está vendo porém veja o quanto que a VLK3X e também o Ironsight da Bruin ofusca e obstrui a sua visão tá essa alavanca está na frente do oponente ele acha que o oponente vem pela esquerda o oponente está pela direita o oponente poderia ter rasgado o gpg aqui 200 vezes tá por conta da escolha da mira dele que é a VLK3X que tem um aro extremamente grosso e por conta da alavanca da Bruin que obstrui também a sua visão e aí você vê que o parceirinho vai passar por aqui ok o squad estava todo muito bem posicionado aí eles terminam de rasgar os meliantes mas eu quero que vocês notem essa coisa de que o GP ele não atira se ele não tiver capacidade de rasgar o cara ele procura um posicionamento melhor ele abre um pouco mais a visão porque a partir do momento que você atira acerte você ou não você revela a sua posição tá e aí você dá cal você dá margem para que o adversário chame a sua posição alerte o seu squad ali na frente nós temos outro exemplo exemplo do GPG visualizando o cara e tendo completa possibilidade de rasgar o oponente tracking belíssimo eu vou até voltar aqui porque isso aqui é uma aula de tracking tá uma aula de tracking olha só ele acerta todas as balas de Bruin a Bruin nessa época ele precisava apenas de 7 balas para finalizar o alvo e aí ele vai para frente aqui nós temos outra coisa interessante de notar ele tá com 26 balas na Bruin porque que ele finaliza os dois meliantes ele tem cover ele tem cover na caçamba ele tem cover na traseira do carro e ele quer recarregar ele quer recarregar a arma dele então ele joga as balas restantes nos caras que estão no chão porque ele vai ter que ele vai ter que gastar aquele tempo de recarga querendo ou não e aí ele pegou o meliante de costas né quem dera se a gente pegasse o meliante de costas assim com frequência aqui ele marca é um reizinho ele marca e não atira vejam que ele não atira ele fala quem tem sniper quem tem sniper olha o cara lá não atira porque se ele atira o cara fica alerta o cara não vai tomar o tiro de sniper o cara vai se esconder isso é maldade de jogador velho de jogador barbado apesar do gpg ter apenas 20 anos já tem uma maturidade de jogo muito grande e aí ele simplesmente esquece essa coroinha o squad vai pra cima dele consegue completar o contrato mais uma vez o gpg tá lá na frente cerca de 100 metros de distância squad eliminado xingou o gpg mandou um tomar no pois é e aqui olha vejam que nós temos a marcação azul do gpg e nós temos a marcação roxa do companheiro nós temos vant aqui jogadores sendo rasgados a distância e o tracking do gpg maravilhoso e aqui uma estratégia chamada de gatekeeping o porteiro da safe os caras estão vindo daqui o vant marcou tinha também os pings dos companheiros aqui ele até decide tem muita munição no pente decide finalizar o parceiro antes de derrubar os seguintes dale dale conseguiram mais kills aqui ele tem 38 38 38 kills e uma das táticas mais perigosas que nós temos no warzone é justamente esse porteiro de safe porque você não tem opção ou você corre e você fica em uma posição horrível no aberto contra o pessoal que está te marcando ou você morre do gás aqui nós temos o squad do gpg ruxando e é a primeira vez que o squad ruxa na frente dele ele fica bem receoso quem vai primeiro foi o dale e o dale já tomou já foi o tanque da equipe revelou a posição para para os parceiros eles sabiam que a galera estava moqueada ali vão vazar escolheu escolheu não subirem ali porque os caras estavam marcando a portinha e era um ponto de entrada só interessante a tomada de decisão né o savites acabou indo pra vala interessante a tomada de decisão desistiram guivaram o topo do prédio o restante do squad ainda está por ali o dale é o único que ficou vivo o roxo ali que era o gui like a boss não teve opção acabou sendo rasgado então nós temos dois squad de quatro pessoas apenas duas nesse momento final e o gpg está com 38 kills ele termina com 44 aqui ele vai surpreender mais uma vez fazendo papel de porteiro da safe surpreendendo a galera porque o gás vem achatando o squad adversário cara isso aqui é completamente sem noção também do squad que tomou tiro né o primeiro foi derrubado você avisa pros parceiros de onde você tomou né porque dois segundos três segundos depois o outro brother estava subindo escada tá ligado muito nada a ver era pra ter evitado olha só lindo lindo o spray provavelmente aquele cara não tinha nem colete né você nem viu o colete quebrando ele já estava sem colete e aqui uma das coisas mais bizarras né ele dá spray no cara que está ressando e o cara é derrubado mas não é derrubado tá vendo ele cai depois ele cai depois uma rasgada no topo do prédio ele fica preocupado com aquele cara que não foi finalizado mas tem apenas mais um parceiro vivo joga o ataque de dispersão pra ver se consegue finalizar quem está ali em cima não quer que esse cara derreste de forma nenhuma porque aquela posição é uma posição muito forte estrategicamente caiu e foi eliminado vai dar eliminado na tela vai dar eliminado na tela ele ainda fica preocupado por um tempo eliminado já tinha dado já tinha dado não tá aqui foi pro gás eliminado ele não viu eliminado ainda está mirando pode né pode agora é só eu contra ele e aí ele tem no meio da safe um contra um pro final do jogo tomou bala voltou isso aqui é o chamado run fake é uma estratégia muito interessante de ser utilizada a gente fez também na análise do zigueira é uma análise dessa tática que é o seguinte você tá em desvantagem na trocação você não quer continuar você corre finge que vai fugir e volta quando você finge que vai fugir o seu adversário ele ativa a corrida tática e ativar a corrida tática dá a ele uma lentidão de voltar a disparar de ali ponto 4 ponto 5 segundos logo você vai ter uma vantagem na retomada do tiro então ó ele finge que vai que vai que vai correr pega o embalo e já abre visão mirado tá vendo o cara tá tá com a arma pra cima sprint tático sprint tático ou seja o cara tá com meio segundo de desvantagem e nesse meio segundo você fala assim ó rasga o cara que é o Ronaldinho 44k parabéns ao GPG espero que vocês tenham gostado dessa análise muitos aspectos pra trazer em um tempo tão curto então eu tentei abreviar o máximo possível não pausei muito a play pra não demorar muito tempo não tomar muito tempo de vocês deixe seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro um beijo do ogro até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti